Então minha gente, aqui o que a gente está falando sempre é o Carlos do Boqueirão. Em nome do povo do Boqueirão, Curitiba, Vila Áurea e Carmos, minha gente, em defesa da comunidade. Porque esse povo está morando aqui, minha gente, certo? Isso não é justo, esse povo está morando aqui na beira da linha do trem, né? Onde poderia estar alojando esse povo aqui também, né? Porque aqui a outra vila é igual a dois aqui, certo? Próximo do Terminal do Boqueirão. Deveria poder acomodar esse povo aqui no Boqueirão, sob a lei 9.800, aqui que proíbe de fazer dois pavimentos aqui no Boqueirão. Poderia fazer quatro, cinco pavimentos aqui no Boqueirão, certo? Mas daí a prefeitura não aceita fazer. Poderia alojar esse povo que está aqui desalojado, não é verdade, minha gente? Vamos lá nessa situação triste aqui, né? E daí acomodaria eles aqui mesmo no Boqueirão. Está sobrando um monte de área de terreno aí, não é verdade? Então isso é uma sacanagem que está acontecendo com esse povo aqui, né? Eles querem sair daqui, querem ir para um lugar importante, que é aqui no Boqueirão mesmo. Sem filmar aqui, vamos ver se eles querem dar entrevista. Minha gente, vocês querem dar entrevista com a gente, não? Não, não, obrigada. Nada, o top é. Então está certo de bom para vocês, obrigado, viu? Então, minha gente, nós estamos aqui em nome do povo do Boqueirão, Curitiba e Vila Aula, minha gente, e aí indignado pela situação desse povo que está aqui, olha aqui como é que está aqui a demolição também, onde eles estão morando mal aqui, certo? Enquanto está sobrando um monte de terreno aqui no Boqueirão, né? E daí está faltando um mundaréu de casa para o povo que está jogadinho aqui, olha, vivendo nessa situação precária aqui na beira da linha do trem, minha gente, né? Então isso é sacanagem muito lenta para ir com o povo do Boqueirão, Curitiba, Vila Aula e Carlos, povo trabalhador, né? Que não merece esse sacanagem, minha gente. Então ao invés de pegar, desalojar esse povo daí do Boqueirão, que estão por causa dessa lei 9.800, que virou zona industrial aí, certo? Então, vamos arrumar um lugar para esse povo aí, olha. Aqui não deve dar nem 30 famílias, minha gente, é pouquinha a gente que tem aqui, tá? Uns 30 famílias mais ou menos. Aqui com um lote desse aí fazendo 4, 5 pavimentos, já aloja todo esse povo aí, acaba com essa miséria desse povo. Aqui é a linha do trem, minha gente. Aqui tem a locomotiva que está passando ali, olha, né? Mais uma locomotiva que está passando aqui, olha, né? Olha aí, chegou a dar uma buzinada ali agora, né? É onde assusta todo esse povo aqui, minha gente, certo? O povo trabalhador, né? Olha lá a locomotiva onde corre aqui. Corre um grande risco para esse povo aqui, olha, essa locomotiva aqui, olha, certo? Aqui na beira da linha, corre um grande risco para esse povo aqui, olha, certo? Então, olha aí, ó, que judiação desse povo aí, ó. Que está sofrendo, né? Que está sofrendo com essa situação aí. E essa locomotiva aí, que pode escarrilhar um trem em cima desse barraco deles aí, não é verdade? Então esse povo quer casa, minha gente, né? Por que desalojar o povo do Boqueirão? Arruma a casa desse povo que está aqui, gente. Eles não quiseram falar, certo? Eu respeito, né? Porque eles ficaram com vergonha de falar, né? Pelo qual, não querendo mostrar que namorar nossa casinha é tão difícil aqui, né? Então eles ficaram com vergonha, os pais que estão trabalhando, né? A maioria, as jovens que estão aqui agora, né? Então não quiseram falar, certo? Então estão falando por eles aqui, né? Verdade? Pela família deles que estão no trabalho, né? Então mostrando a realidade que está acontecendo deles ali, né, gente? Então acho uma sacanagem muito grande fazer isso com o povo do Boqueirão, em vez de arrumar a casa desse povo. Estão desalojando desse povo, certo? Então vamos aí. A luta é muito grande, tá? Contra a lei 9.800, a lei da muralha ou da sacanagem. Olha aqui os vexos que estão aqui no Boqueirão, minha gente, certo? Em vez de cuidar do nosso bairro, estão fazendo de embolir nossas obras, né? Não estou entendendo o que está acontecendo, não. Em vez de pegar e dar casa para aquele povo que está lá, né? Estão desalojando nós aí, minha gente, né? Que palhaçada é essa? Então aqui quem está falando sempre é o cara do Boqueirão. Em nome do povo do Boqueirão, Curitiba e Auer, minha gente. E aqui vai o meu grande abraço, tá? Ali está a linha do treinar, meu amigo. Muito obrigado. Um grande abraço, cara do Boqueirão.